Olá tudo bem então hoje eu vou fazer um ponto fantasia dois em um tá vou estar utilizando uma linha de algodão vocês podem usar qualquer uma acho que esse ponto com uma linha mediana para fina fica bem mais bonito tá só uma dica é bom com esse fio eu vou estar utilizando deixa eu ver como fica melhor uma agulha de número 6 e 3.5 milímetros tá e eu vou fazer o múltiplo de 12 mais um bom então aqui eu vou fazer 12 mais 12 mais 12 até o tamanho desejado e lá no final eu vou acrescentar mais uma correntinha extra então aqui no começo para facilitar eu coloco sempre um marcador tá aí você não se perde então aqui eu vou fazer mais um dois três quatro cinco correntinhas então você sabe que aqui tem cinco tá então aqui no marcador seis sete oito e aqui nove e aqui eu posso retirar então a primeira carreira vou seguir fazendo duas correntinhas pulo dois aqui no terceiro um ponto alto as duas correntinhas pulo dois no terceiro um ponto alto e vou seguir fazendo fazendo assim até o final então carreira dois um dois três quatro cinco seis sete oito vou virar então aqui eu vou pular duas correntinhas um ponto alto duas correntinhas aqui no próximo ponto alto um ponto alto então aqui é só pular cinco pontos tá então aqui um dois três quatro cinco correntinhas então eu vou fazer a fazer a mesma coisa pulo um dois três quatro cinco aqui no sexto um ponto alto um dois três quatro cinco correntinhas aqui novamente um dois três quatro cinco aqui no sexto um dois três quatro cinco então aqui um dois três quatro cinco aqui no sexto e aí e aí segunda carreira muito fácil né agora eu vou fazer a carreira três um dois três quatro cinco seis sete correntinhas vou virar então aqui ó nesse ponto alto um ponto alto um dois e três um dois três quatro correntinhas aqui nesse ponto alto um ponto alto um ponto alto então eu vou intercalar ok um dois três quatro correntinhas então aqui eu vou fazer apenas três pontos altos um dois dois três quatro cinco aqui no sexto um ponto alto tá então a carreira três ficou assim é só você intercalando uma vez três uma vez um uma vez três uma vez um uma vez três e assim por diante tá e agora a próxima carreira vou fazer uma duas três quatro cinco seis correntinhas vou virar então aqui nesse primeiro ponto alto vou fazer dois pontos altos no mesmo lugar e aqui no seguinte um ponto alto e aqui no seguinte dois no mesmo lugar e aqui no seguinte dois no mesmo lugar é uma duas três correntinhas aqui um ponto alto três correntinhas e aqui é só repetir tá e aqui no seguinte dois no mesmo lugar e aí eu faço uma duas três correntinhas então aqui para não ficar contando muito eu prefiro contar aqui ó uma duas e três tá um dois três e aí e fica mais fácil assim tá bom e agora carreira cinco é um dois três quatro agora carreira cinco então aqui uma duas três quatro cinco correntinhas vou virar então aqui nesse primeiro ponto alto um ponto alto um ponto alto três correntinhas aqui eu vou fechar um picô pegando as duas lançadinhas do ponto alto e tá e aqui no mesmo lugar mais dois pontos altos um e dois é uma correntinha de separação então aqui vou pular um dois três aqui no quarto um ponto alto novamente mais um ponto alto e um picô tá e aqui eu termino com mais um ponto alto e aí duas correntinhas aqui um ponto alto duas correntinhas e aqui é só repetir a a mesma coisa tá um ponto alto um picô e mais dois pontos altos no mesmo lugar é uma correntinha de espaço por um dois três aqui no quarto dois pontos altos um picô e aqui mais um ponto alto e para terminar duas correntinhas então aqui uma duas aqui na terceira um ponto alto e aí vai ficar assim e agora carreira seis então aqui eu vou fazer um dois três quatro cinco seis sete correntinhas vou virar então aqui nesse espaço um ponto alto um ponto alto e um picô um ponto alto e aqui eu vou fazer um picô e um ponto alto um ponto alto um ponto alto e aí um dois três quatro correntinhas e aqui eu vou repetir um ponto alto um ponto alto um dois três quatro correntinhas e aqui eu vou repetir um ponto alto um um ponto alto com um ponto alto e aí e aí hmm e um ponto alto e vai ficar assim tá então agora eu vou fazer aqui um dois três quatro cinco seis sete oito correntinhas vou virar é tão bem aqui ó no meio é um ponto alto um dois três quatro cinco correntinhas aqui um ponto alto um dois três quatro cinco correntinhas então agora é só repetir aqui no meio é um ponto alto um dois três quatro cinco correntinhas então aqui um dois três tá um ponto alto e agora eu vou repetir esta carreira aqui ó tá um dois três quatro cinco correntinhas duas então aqui um dois aqui no terceiro um ponto alto as duas correntinhas e aqui no ponto alto um ponto alto as duas correntinhas então aqui um dois aqui no terceiro Ah tá e é só seguir fazendo assim até o final o primeiro. Fantasia aqui ó um dois três quatro cinco seis sete oito tá oito carreiras agora eu vou fazer o segundo. Fantasia bom então aqui um dois três quatro cinco seis correntinhas vou virar aqui no ponto alto um ponto alto um ponto baixo um dois três quatro cinco seis correntinhas aqui eu pulo um ponto alto aqui no ponto alto o seguinte é um ponto baixo agora é só repetir um dois três quatro cinco seis correntinhas então por um ponto alto aqui no ponto alto aqui no ponto alto seguinte um ponto baixo um dois três quatro cinco seis correntinhas aqui a mesma coisa tá e agora para terminar uma duas três correntinhas aqui um dois na terceira correntinha aqui um ponto baixo um ponto baixo um ponto baixo um ponto alto ok então aqui uma correntinha piro e aqui um ponto baixo duas correntinhas aqui no ponto baixo um ponto alto duas correntinhas aqui no ponto baixo um ponto alto duas correntinhas aqui na argolinha um ponto baixo tá então é só seguir fazendo assim aqui no ponto baixo um ponto baixo um ponto alto duas correntinhas aí eu conto aqui uma duas aqui na terceira um ponto baixo tá tá bom então aqui continuando uma correntinha vou virar aqui um ponto baixo é uma duas três correntinhas então aqui no ponto alto eu vou puxar uma laçadinha duas e três e aqui eu arremato e arremato tá uma duas três correntinhas aqui no ponto baixo um ponto baixíssimo tá bom agora é só repetir três correntinhas aqui no ponto alto vou puxar três laçadinhas um dois e três arremato e arremato uma duas três correntinhas aqui no ponto baixo um ponto baixíssimo bom então a próxima carreira vou fazer uma duas três quatro cinco correntinhas vou virar então aqui ó vou pegar bem aqui ó ó ó tem esse buraco aqui ó 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 e passa um ponto baixo e passa um ponto baixo e fica bem bonitinho assim ó 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 dois três quatro cinco correntinhas então aqui ao invés de pegar aqui eu pego aqui ó e tá e fica assim tá bom tá bem bonitinho um dois três quatro cinco correntinhas não aqui novamente é um ponto baixo para terminar duas correntinhas e aqui no último ponto um ponto alto agora eu vou repetir novamente esta carreira tá então um dois três quatro cinco seis correntinhas ou virar e no ponto baixo um ponto baixo é um dois três quatro cinco seis correntinhas aqui no ponto baixo um ponto baixo então é só seguir fazendo assim tá três quatro cinco seis aqui no ponto baixo um ponto baixo baixo e então aqui para terminar uma duas três correntinhas então aqui eu conto um dois aqui no terceiro e tá um ponto alto é uma correntinha vou virar aqui um ponto baixo duas correntinhas então agora eu vou repetir aqui novamente ó um ponto alto duas correntinhas aqui na argolinha um ponto baixo as duas correntinhas no ponto baixo um ponto alto tá bom a mesma coisa que eu fiz aqui ó nessa carreira aqui e então aqui eu vou repetir esta carreira tá aqui um ponto baixo é uma duas três correntinhas aqui no ponto alto eu vou fazer um ponto baixo um ponto baixo um ponto baixo um ponto baixíssimo tá agora é só repetir esse ponto é de quatro carreiras um dois três e quatro tá e agora é só fazer a carreira quatro aqui desse ponto tá um dois três quatro cinco correntinhas vou virar e então aqui um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas e aqui um ponto baixo tá pegando bem bem na cordinha tá escondida ela fica bem certinho tá bom então vou seguir fazendo cinco correntinhas um ponto baixo baixo e então aqui para terminar faça duas correntinhas e aqui um ponto alto então agora é só voltar a primeira carreira tá então aqui um dois três quatro cinco correntinhas vou virar então aqui no ponto baixo um ponto alto duas correntinhas e aqui no ponto baixo um ponto alto então é só seguir fazendo esta carreira e as demais e olha só fica lindo né esse ponto é muito 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 bonitinho delicado e esse ponto aqui vai usar bastante agora né o estilo né de ponto né tá bom e olha só muito bonitinho né então é isso gente se vocês gostaram e deixe uma joinha e até a próxima obrigada beijos tchau e aí e aí e aí e aí